Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento. E agora sim, bora pro vídeo! Oi, eu sou o Zuba e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duel. Dessa vez pra gente falar das novidades que estão chegando no jogo. Tem novo evento essa semana, tem um chamado para o Campeonato Mundial. Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo. Então já deixa aí se eu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pro vídeo! Então já vamos aqui nas notificações, galera. Primeiro pra falar aqui sobre o Campeonato Mundial de 2023 de Master Duel. Ele será realizado esse ano. O primeiro Campeonato Mundial de Master Duel será realizado no formato de batalha individual nas eliminatórias e batalha em equipe nas finais. Será pedido para que aqueles que forem selecionados como representantes regionais nas eliminatórias do Campeonato Mundial selecionem duas pessoas da mesma região para montar a equipe com eles e se candidatar para participações nas finais. Então aqui, quem for participar e passar pelas eliminatórias vai escolher mais dois jogadores para jogar com ele. O primeiro estágio aqui ocorrerá aqui dentro do jogo mesmo. Começará no dia 16 de maio e vai até o dia 29 de maio. As eliminatórias regionais vão do dia 26 de maio até o 29 de maio. Depois disso das classificações, o resultado será anunciado no dia 6 do dia 9 de junho. Então aí, em agosto tem o Campeonato Mundial e aqui, durante esse mês de maio aqui, você vai poder ter a chance de participar desse torneio. Quem é mais hardcore dentro do jogo pode tentar essa chance aí. Imagina participar da Mundial de Yu-Gi-Oh! lá no Japão. Lembrando que o Mundial desse ano vai ser lá no Japão. E para quem não for participar, é bom porque vai ter aqui a chance de conseguir gemas batalhando aí durante os eventos para a qualificatória do Mundial, né? É aquele evento DLV Max, NVD Max, aí quem conseguir mais rank vai conseguir passar para o Mundial. Então aqui é muito empenho, muito jogo mesmo. Tem que jogar muito, muito para ir para o próximo estágio e jogar ainda mais, né? Que você tem que estar entre os tops lá, né? Então a única chance de participar do Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! é assim, batalhando aqui no evento, tentando conseguir o máximo. Finais do Mundial, né? Se você chegar até as finais, será no formato de evento offline lá no Japão, no dia 5 e 6 de agosto lá no Japão. Então espero que esteja algum brasileiro representando. Vamos acompanhar o Mundial de Yu-Gi-Oh! de perto aqui no canal, então fiquem de olho. E agora sim, vamos falar aqui do novo evento do jogo, que vai começar no dia 20. Você já pode abrir aqui no Duel, você já pode abrir aqui no Duel, que vai aparecer aqui o atributo 4. O evento onde você só pode usar monstros do atributo Terra, Água, Fogo e Vento. Ou seja, Luz e Trevas e atributo Divino não podem ser usados nesse evento. Tem aquela banlist própria de sempre, né? Que vai banindo algumas cartas suas. Eu tô pensando em jogar de Amazones, né? Prometi pra galera na live, então aqui o Amazones aqui tá quase pronto pra gente tentar jogar o evento aí. Você pode mostrar os atributos, como vocês podem ver aqui nesse deck, ó. As cores dos 4 espíritos, ó, que mostra aqui os 4 elementos num deck só, né? Que é um deck de Charmer com Magistros, mostrando aqui os 4 elementos, os 4 atributos em um deck só. Tem também aqui a Marcha da Vandaguarda, é um deck, o deck de Infernoide é totalmente de fogo, né? Então aqui você pode usar um deckzinho de fogo, ó, dá pra usar o Dinamite, o Dragão Soberano aqui, pela primeira vez que tá liberado aí no jogo. E tem aqui o deck de Vernosilf também, que só tem monstros de terra. Então você pode escolher um atributo e montar o deck, ou montar o deck com os 4 atributos. Essa é a regra geral do evento, vamos deixar aqui nas regras gerais. Aqui você coleta as medalhas, como sempre, você ganha 3.100 gemas nesse evento, como todos os outros. Fora os eventos secundários, fora as missões secundárias que você vai completando enquanto você joga o evento, né? Se você desistir, você não ganhará medalhas, né? Então você tem que batalhar até o fim, mesma coisa de sempre aí. E eu tô aqui agora no site MasterDuelMeta pra mostrar pra vocês aqui algumas cartas que estão banidas no evento. Popularmente, né, os monstros de luz e trevas, todos eles estão banidos. Tem alguns aqui bem usáveis em eventos, né, como a C-Scode é muito usada e Pimas querendo os erros. Mas dessa vez não poderão ser usados. Monstros de luz e trevas, todos estão banidos. Além disso, alguns monstros de terra e dos outros atributos, né, dos 4 atributos, também estão banidos, como Raibu e aqui, ó, que pode dar um segundo ataque durante cada fase de batalha, está banido. Tem alguns combos aí de atacar várias vezes com a magia de equipamento e causar muito dano. As estátuas estão banidas, a de terra, de fogo e a de água. A de vento já está banida do jogo, né, por isso que ela não está aqui. Fluid Gates no geral, né, o Fóssil Dina aqui, o Necro Valley, Kaiser Coliseu, tudo banido aí, ó. O número 59 também está banido, algumas traps aqui estão banidas, né, drenar habilidade, antifragança, antimagia, as cartas de Ojama pra impedir o Burn, o Anel da Destruição, o Wanderin, que é uma negação, negou o Wanderin, mas não negou a Barone, né, estranho. Baniu o Wanderin, mas não baniu a Barone, né, estranho. O Block Dragon está aqui banido também no evento, então a da Emancipador vai perder bastante força aí, né. Muita gente estava pensando em jogar de Adama, continua forte o Adama, mas sem o Block Dragon, pelo menos no evento aí, você não vai poder usá-lo, o Block Dragon. Tem também aqui algumas cartas que estão limitadas, né, as cartas de Xizu são todas de Terra, a Blue Tang aqui, que o Marincis deve que vai ser muito usado também, também está limitada, e aqui a Blackout do Sword Soul também limitada, carta que seria muito quebrada, mas ainda dá pra jogar de Sword Soul, hein, acho que ainda dá pra jogar de Sword Soul com facilidade. Então aí o evento parece bem saudável, né, pela Banlist, não vai ter muitas Fluid Gates, as outras cartas já estão limitadas, as outras cartas problemáticas. Lembrando, se uma carta estiver banida, limitada, semi-limitada no card game oficial e não está aqui nas cartas específicas, ela também estará semi-limitada ou banida, né. Como, por exemplo, uma carta que não está aqui, é Goals and Match. Goals and Match, ela está limitada a 1, no evento ela estará limitada a 1 também, porque ela já está no formato oficial, então ela estará no evento também. Então essas aí são as cartas que estão banidas, eu estou no hype pra esse evento, esse evento vai ser interessante aí, com os deckzinhos aqui, né, os deckzinhos que você pode usar. O Vernosilfo eu acho que é o que mais funciona aí, o que funciona melhor, tem esse cara aqui que vem de cemitério que é muito bom, ele vem destruindo, tem a Vera que é uma carta muito forte também. O Infernoite, pra quem gosta, também vai dar muito certo, né, e o que eu menos gostei foi esse do Magistus com as Charmer aqui. Mas são decks que dá pra zerar o evento aí de boa, né, sempre assim, você vai ganhar ali no evento ali 1.900 gemas, mais algumas gemas de missões, mais as missões extras de toda a vida que você vai ganhar. Dá pra ganhar ali 3.100, 4.000 gemas ali, dependendo do rank que você está e dependendo de quantas missões você tem pra fazer. Então tá chegando a hora aí do evento do Atributo, faltam 2 dias, 9 horas e 50 minutos para o evento, então essa semana tem evento aqui no canal também. Espero que vocês continuem acompanhando o canal aí, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, vire membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.